Fala moçada, tudo bem com vocês? Galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, sou o Pablo Augusto, tô sempre fazendo alguns vídeos aqui da minha rotina na fazenda, algumas dicas, mostrando o nosso dia a dia. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui alguns dos animais que estão produzindo mais leite aqui na fazenda. Cinco animais do segundo lote, são lotes de multíferas e um animal aqui, uma primífera, no primeiro lote, certo? Mas antes disso, eu peço pra você que não é inscrito, se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Sempre que eu postar algum vídeo aqui no YouTube, você já ser notificado, certo? Galera, vamos aqui, ó, explicar um pouco de como que é feito o trabalho aqui na fazenda. Hoje a gente tá no sistema aqui compost barn, desliguei os ventiladores aqui pra gente tá fazendo o vídeo, mas eles ficam ligados praticamente 24 horas por dia, só enquanto a gente mistura a cama aqui duas vezes por dia, que a gente desliga. E os animais estão divididos aqui, os animais em lactação, em três lotes. Esse lote aqui é o lote de primíferas, são vacas primeira cria. Tá aí a bela vista, ó. É vacas primeira cria. Lá na frente tá o segundo lote, que é o lote de multíferas, vacas. Segunda cria acima, terceiro lote vacas de baixa produção, deu mais alto. Estão quase secando. E por fim, lá no último lote, quatro lotes dentro do barracão, tá o pré-parto. A gente começa o pré-parto aqui voltando 30 dias, previsão do parto, recebendo uma dieta específica, com núcleo anionico, a gente faz esse resfriamento uma vez por dia. A gente tá com três ordens por dia aqui na fazenda. Da primeira às cinco horas da manhã, a segunda ao meio de meia, a terceira às oito horas da noite. A gente tá com cinco resfriamentos também. A gente tá trabalhando aí durante, antes de cada ordem, né. Então três resfriamentos e no intervalo da primeira, da segunda e da segunda e da terceira ordem, pra gente conseguir então diminuir o estresse térmico dos animais aí. E assim ter melhores índices, tanto na produção e na reprodução. Beleza? Falando nisso, os animais do segundo lote acabaram de sair do seu quarto banho. A gente vai estar mostrando algumas ali, que o pessoal que já segue aqui a gente conhece, que é a orada, a feiticeira. E pessoal, vamos aqui, ó, pra nuvilha tá destacando aqui no primeiro lote. Uma das que tá, que destacou de ubre, estrutura, foi essa nuvilha aqui, ó. Olha o ubre dela, pessoal. A Brenda, é o nome dela. Ubre alto, é, com ligamento central bem definido. Primeira cria. E vamos aqui, na Dilma, vamos lá. Ela aqui, ó, essa aqui, ó. Pessoal, essa aqui é a Dilma. Tô com uma cola aqui pra não esquecer a produção de cada uma. A Dilma, ela tá com a produção aí de, por dia, de 41 litros, ponto 98, na última pesagem. Vamos mostrar ela aqui, ó. É uma vaca completa, pessoal. Uma vaca, na minha opinião, né, uma vaca com boa estrutura corporal, ubre, bem posicionado, posição dos tetos, ó. Então, produzindo aí quase 42 litros por dia, com as três ordenhas e sem uso de BST, né, que são os hormônios de lactropia e o bucho. Ó. Daqui a pouco, agora são um pouco mais de 5 horas, 8 horas, começar a terceira ordenha. Por isso que o bucho não fica tão cheio, né, pessoal. É uma das vantagens das três ordenhas aí. É isso, o leite não fica tão represado, então, diminui aí o risco de estar causando alguma mastite. E também, a produção aumenta, né, já que o intervalo de ordenhas é menor, certo? Entre 8 horas aí. E tá aqui, ó, o segundo lote. Vacas múltiplas. Olha a Malévola, pessoal, que ubre que essa vaca... Que essa vaca tem. Uma vaca muito boa. Elas saíram aí do seu quarto banho, como eu disse. Olha só, quase todas na cocheira. Saiu do resfriamento, então aumenta o consumo. Diminui o estresse térmico, né. Então aumenta o consumo aí e, consequentemente, também a produção. Tá aí a preciosa. Vamos agilizar aqui, procurar as vacas, porque... Se não, vai escurecer. Pessoal, essa aqui é uma das vacas que estão produzindo mais. Não é que tá produzindo mais. É a Gigante. Vou mostrar só o ubre dela aí, ela tá comendo. Essa aqui, a Gigante, tá produzindo 49 litros, ponto 65, na sua segunda cria. Ela é filha do Órion. Toro da Cemex. Já a Dilma, que eu mostrei lá primeiro, ela é filha do... Ela é filha do... Ó, Fortuna, tá me esquecendo aqui. Primeira cria. E tá aí os outros animais, ó. E essa aqui é a cachoeira, pessoal. Vou mostrar o ubre dela aqui. É uma vaca já. Tá na sua quarta cria. Ó. Isso aqui é recém-parida, a pérola. Pérola, não é inserido. Ou. Ou. Então tá aí, pessoal, a cachoeira. Ela tá produzindo quase 54 litros. Na última pesagem, ela deu 53,92 litros de leite. Uma vaca que tá na quarta cria. Ela é filha do Alta Céu. Então, filha, é uma vaca filha do Alta Céu. E, pessoal, aqui, ó, elas tão comendo. Olha aí, dá licença. Tão comendo aí silagem. A dieta delas vão silagem. De milho, grão hidratado de milho, faré de soja, núcleo, carocha, algodão e pré-sacada de alfafa. Beleza? Vamos procurar aqui outra vaca que tá destacando na produção. É. Vamos ver aqui. A Julieta, pessoal. A Julieta é uma vaca completa também, viu? Ó. Tá as duas aqui, ó. Vamos começar com a Americana. A Americana, ela tá produzindo aí na última pesagem. Então, 51 litros, ponto 87, quase 52 litros, filha do Alta Isaacter. Tá na sua quarta cria. Vaca muito boa, pessoal. Americana, ó. Tá até molhada ainda. Acabou de sair do resfriamento. E aqui, vamos pedir da licença americana. Tá a Julieta. A Julieta é uma vaca que tá produzindo hoje 53 litros. É a segunda vaca que tá produzindo mais leite aqui na fazenda. Atrás da cachoeira. Tem vídeo dela aí no canal, pessoal. Aí ela enterou a sua terceira cria. Ela é filha do Deductive. Fora da Semex. Uma vaca que eu até fiz um vídeo dela. Ela participou de um vídeo que eu tava falando a respeito do preço do leite. Ó, preço do leite. Preço da vaca de leite, pessoal, aqui na região. Até tô com vontade de fazer outro vídeo desse pra atualizar. Se vocês quiserem esse vídeo aí, peço pra você deixar nos comentários pra gente tá fazendo. Beleza? O vídeo repercutiu bem. Agora com essa alta do leite, o gado aí, consequentemente, também subiu, né? O valor. Então, ó, Julieta. Produzindo 53 litros. Olha o obre dela. Já está na sua... Terceira cria. O obre. Bem engarrado. Não tá passando jarrete. Uma boa estrutura, ó. Vaca leiteira, pessoal. Tá as duas aí, então. A Julieta é americana. Ah, pessoal, aqui também, ó. Já vamos aproveitar e mostrar a colorada. Colorada. Sua segunda cria. Uma vaca muito bonita aí, ó. Holandês vermelho e branco. Produzindo aí 40,28 litros, pessoal. Na última pesagem aí, certo? Fica muito boa. Tem uma bezerrona dela aí. Ela até deu o cio. Ó, a nuvilha já. Já deu o primeiro cio. E tem outra bezerra dela aí agora. Das vacas que tá... É... Tá dando mais leite, tá faltando aqui a... A fartura. A fartura é uma vaca muito completa também. Subre muito bonito. Vamos procurar ela aqui. A fartura. É, pessoal, tá... Tá difícil. Olha aí, quase todos no coche, pessoal. Só algumas que estão na... Na pista aí. Quer dizer, na... Na área de descanso. Tá aqui também, ó. A feiticeira, pessoal. É uma vaca holandês vermelho e branco. Bem conhecida aí no canal. Hoje ela tá produzindo 45,23 litros. Quero dizer, na última pesagem aí, né. É... Vaca muito boa também, pessoal. Tá aí a agir. Na última pesagem é... Se não me engano, produzindo aí pouco mais de 30 litros. Ela é uma vaca que deu uma chicha, então acabou prejudicando ela aí. Mas agora tá inteirona, tá? Tá enxuta. Ih, cadê a fartura, hein? Vamos achar aqui e mostrar pra vocês e já... Já resumiu o vídeo. Tá lá o Igor tratando. E aí, Igor? Fazendo o terceiro trato. Primeiro e segundo lote. A gente tá tratando aí... Três... Fazendo o trato três vezes por dia. Cadê? Ah, aqui já tá o terceiro lote. Aqui são dois tratos. É, pessoal. Tá complicado aqui. Partura. Ó, uma vaca muito boa também. Eu não peguei lá quanto que ela deu na última pesagem, mas é a florinda. Olha o ubre dela. Ubre largo. Agora tá cobre vazio, né? Porque até 8 horas aí a gente tem 3 horas de prazo. Então elas vão encher bem o ubre. Outra vaca também que destacou. Que acabou de parir. É uma vaca muito boa. É a Sasha, ó. Bem repartido. Sua segunda cria. Terceira cria, se não me engano. E tá cobre bem aderida aí ainda. É a preciosa. A gigante que eu já mostrei pra vocês. Achei aqui, pessoal. Tá aqui a fartura. Essa vaca aqui, ó. Cobre muito, muito bonito. A fartura, na sua última pesagem aí, produziu 48 litros e meio. Ó, tá aí meu irmão, passa no trato. Ó, a fartura. Ela é uma vaca que já tá na sua segunda cria. E com a produção então de 48 litros e meio. Filha do Fortuny. O touro também da CEMEX, ó. Essa aqui dá gosto, pessoal, de uma ordem, né? Ela tá cobrir mais ou menos cheio, né? Não tá muito cheio. Como eu disse aí, vai encher bastante até chegar a hora da terceira ordem. E ela fica cobrir muito largo. Bem bonita mesmo. Tá ali andorinha, cobrir bonito. E é isso, pessoal. Ó. Feiticeira. Pessoal, então esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like, né? Pra tá ajudando a gente a levar de conteúdo pra mais pessoas. Deixa nos comentários sugestões de vídeo. E até o próximo vídeo. Beleza? Valeu!